Bom dia cliente Mangalu, tudo beleza? Para tudo! Tem muita oferta de Black Friday aqui pra você aqui na Magazine Luiza da Otto Niemeyer 2795 e eu estou esperando por você aqui na loja ou se preferir pode me chamar no whats que vai estar ali na descrição do vídeo número 51933008484 estou esperando por você aqui na loja e tem muita oferta aqui na Magazine aqui a Copa do Mundo já começou tem muita TV em oferta são muitas e muitas mesmo tem TVs de 60 polegadas da LG por R$ 3.499 tem aqui na frente da loja também, vou mostrar pra vocês TVs de 50 polegadas por R$ 2.299 TVs de 32 polegadas em por R$ 1.349, desculpa R$ 1.349 da marca TCL e tem outras marcas também tem da marca Vision essa está com também super oferta R$ 1.299 1.299 smart TV sistema operacional Android com uma super oferta por você por R$ 1.299 e tem a da televisor da AOC de 32 polegadas também com um ótimo preço por R$ 1.249 e entre outras marcas também então, bora aproveitar a oferta de TV estão valendo já estão valendo e o Black Friday já começou aqui na Magazine Luiza tem muita oferta de telefone também muitos telefones em oferta tem o G52 por R$ 1.299 barbada G52 R$ 1.299 e também tem toda a linha de máquinas de lavar lavadoras refrigeradores em oferta muitas ofertas mesmo então inscreva-se aí no canal likezinho no vídeo e aperte o sininho tem muito estou esperando por você aqui na loja aqui na Ottonia Marmer R$ 27.95 a loja já está quase prontinha para o Black Friday mas os preços já começaram já tem muita oferta para você dá uma olhadinha aqui na frente da loja refrigeradores e muitas máquinas de lavar em oferta também a Copa do Mundo começou TV tem aos montes estou esperando por você aqui vem ser feliz vem